Há 20 anos, em 1998, eu tinha 44 anos de idade, eu fui assistir a um filme, que nesse ano está fazendo 20 anos, um filme que talvez quem tem mais idade aqui tenha assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme já tem duas décadas. Esse filme conta uma história que a gente não pode esquecer, e ele tem nele algo que eu queria trazer como marca inicial nessa reflexão. Quem aqui assistiu ao filme se lembra, ele é um filme já clássico, o que eu vou falar aqui é spoiler, mas isso, para quem já assistiu, não vale, para quem não viu, fecha os ouvidos. O filme conta uma história magnífica, difícil de assistir. É um filme do Steve Spielberg, cujo ator principal é o Tom Hanks, e o segundo é o Matt Damon. Nesse filme, o roteirista produziu uma história maravilhosa, difícil de lidar. Na Guerra Civil Norte-Americana, houve uma situação em que quatro filhos de uma mesma mãe morreram na guerra, na Guerra Civil Norte-Americana. E, como três deles haviam sido mortos durante o combate, as forças de direção trouxeram o quarto filho para que ele não fosse também morto e a família não ficasse sem nenhum dos seus. Ele não o fez. O roteirista do filme O Resgate do Soldado Ryan leu essa história porque viu um dia o túmulo deles. E resolveu passar a história para a Segunda Guerra Mundial. E a história, portanto, do filme O Resgate do Soldado Ryan se dá na Segunda Guerra Mundial com uma missão. Há um capitão, que é feito pelo Tom Hanks, que precisa juntar mais sete e montar um grupo que vá até a Europa, a França, resgatar um paraquedista que, especializado em ataque, tinha se perdido no meio da Europa porque o paraquedas caiu num local onde não havia tropas aliadas. É necessário que ele vá ser resgatado por comando do general Patton. O general Patton determinara que famílias em que havia vários filhos, quando alguns deles tivessem morrido, aquele que sobrevivesse deveria ser levado para casa. E isso é real. No caso, a história não é real em relação à Segunda Guerra, mas em relação a esta autorização, sim. E o filme se dá exatamente com a organização de um grupo de oito pessoas que desembarca na Normandia, exatamente em 1944, no famoso Dia D. Os primeiros 20 minutos desse filme, para quem não gosta de cinema realista, não deve ser visto porque você tem que ficar de olhos fechados. Ele é absolutamente nada romântico com a ideia de guerra, de arma, de sangue. É uma coisa fortíssima. E eles entram na Europa em busca de um rapaz chamado Ryan, que precisa ser levado para casa. Dá para você imaginar como a história se desenrola. Isto é, acharam um paraquedista de uma tropa norte-americana perdida na Europa, em meio a uma guerra, ainda mais sem aqueles meios digitais que o Pedro tanto aprecia. É um pouco mais complicado. E é curioso, porque eles vão, pouco a pouco, vários deles vão morrendo para chegar até o soldado. E o encontram. E ele se recusa a ir para casa. Ele não quer. Ele quer continuar em combate. Ele acha que é um dever e uma missão dele continuar no combate. Mas vários morrem para que ele possa ser salvo. E uma cena inacreditável, dificílima de lidar, é a cena quase final, em que o capitão feito pelo Tom Hanks, ele está morrendo, porque ele enfrenta um tanque dos nazistas. E ele perece exatamente nesse combate. Pouco antes de morrer, enquanto ele está deitado, encostado, numa mureta quase já no final, o Ryan vai até ele. O jovem, de 18 anos, vai até ele. E o tenente, desculpe, o capitão, segura o Ryan pela gola do uniforme, olha para ele, um pouco antes de morrer, e diz, faça por merecer. Faça por merecer. E o filme vai até o final com algo fortíssimo, que é o Ryan, já idoso, no cemitério, visitando o túmulo do capitão. Enquanto ele está orando pelo capitão, a família dele está mais à distância, ele já é bastante idoso, ele termina, ele dialoga com o capitão, agradecendo, claro, com o túmulo, faz continência, e chama a esposa dele, que vem pouco a pouco, ele segura na mão dela e pergunta, eu fiz por merecer? Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é, se você não existisse, que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é, fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos, e não conhecemos toda a razão? Essa vida que nós partilhamos com outras e outras, e outras formas de vida, será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? Cada vez que eu revejo, eu vejo e revejo a cena? Eu me lembro dessa pergunta que ecoa dentro de mim. Sem ser aqui dramático em excesso, sem ser também piegas, a frase é muito forte. Se alguém grudasse na gola do meu casaco e tivesse morrido quase, como aconteceu, com vários outros, para que eu pudesse viver e dissesse no último suspiro, faça por merecer. Isso é forte demais. É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferecem, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência que não necessariamente é colocada com outras e outros.